Aqui galera, façam isso, esses barbudos aí, esses barbudos, vocês acham que vocês estão na moda? Eles estão muito é paia, eles estão fora, eles estão John Meu Deus Véi, tá tirando muito, Matheus Ah, nossa Matheus Tem só o excesso Ele tá sabendo isso? Assessores Pera isso E aí, Daniel, Matheus, consigo coisas que eu não consegui, hein Nossa Pera aí, Silvia, isso Véi, você tá tirando demais, velho Tá me mexendo pra não te machucar, velho A gente tá tirando? Tá Não, mas tá ficando, Matheus Tá ficando Não tô vendo sair nada, viu, Matheus Tadinho, Matheus Nossa, velho É, porque tá tirando, né Tá tão grande que Tá até afogando, galera Pera aí Tupiu a máquina, Daniel Nossa, velho, tá saindo de baixo Não, amor Tá ficando a máquina igual o que é Nossa Tá bom, Matheus Vai aqui pra você ver, Regina Aqui embaixo, hein, que tá top Muito mais bonito Não, Matheus Não, tá ficando Se eu não terminar, vou acabar a meta, filho Ficou mais bonito, viu, na boa Nossa, Matheus Arrancou, hein, cabelo, hein Pera aí Ô, mas você tem que passar a máquina direito, Matheus Senão vai falhar Não, você não vai falhar, não Ué, mas ele não para quieto? Fica quieto, Daniel Você tá rapando demais Tô, não Tá bonito Nossa, Matheus É, porque tá rapando o cabelo, hein Isso aqui é a Mata Atlântica Daniel, tá tendo Olimpíadas Você pode ser confundido com Com o caído Matheus foi, né, velho Ô, Daniel, vai ficar muito mais gato Obrigada, viu, Matheus Matheus, eu vou te pagar Quanto que é? 40 reais de corte Você pagou 40 ontem Pra ficar feio daquele jeito Olha como tá mais bonito Muito mais bonito Olha Aqui você tá arrumando Tá lindo Tá ficando a maca, velho Tá bom Tá lindo, viu Agora você vai ver Agora é o estilo Aí eu dei Essa barba Agora é o estilo Daniel Silveirelles Silveirelles Vai até beijar essa mulher hoje Eu vou, viu, Daniel Então tá aguentando aquela Barra bicha sua, não Aqui Vamos produzir Daniel, espera Agora tem que acabar Acabamento, velho Que acabamento é esse? Que acabamento é esse? Não, agora tira esse bigode também O bigode tem que deixar Não, esse bigode tá muito feio Nossa, você tirou a barba Nossa, ficou feio demais Esse bigode Não, você tá achando que tá sem Mas tem muita barba ainda Não tem, Regina? Não, você tirou Não, senhor Então deixa eu dar um acabamento Não, filma aqui, ó Pra você ver Tem muita barba, senhor É porque parece que não tem É porque você tava sentindo Não, Regina, aqui tirou a barba toda Tirou, tirou 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 Não, peraí Daniel, fica quieto agora Dei que tem que dar um acabamento Isso aqui é ficar feio Se fuder Peraí Agora tira esse bigode, né, Marcos Ou não Acho que o bigode, eu acho que Fica igual com as mexicanas Daniel gosta de aparecer aqui As mexicanas Doida Deixa eu ver agora Peraí, deixa eu te conversar Que senão eu corto a boca Fique quietinho, viu Senão ele vai te fuder Nossa, Marcos Nossa, que delícia, velho Você não vai me beijar também, não Ó, fica quietinho que ele vai te fuder, viu Só que o resto do bigode aqui Por que? Ela vai te proteger Ela vai adorar